Pelo menos uma vez por noite, durante o sono, acordo com a súbita interrupção da comunicação do ar atmosférico com minhas vias aéreas. Me levanto, como quem corre em cordilheiras, para checar a respiração do meu filho. Dois dedos pressionando levemente seu pescoço. Está respirando. O livro chama Inestranho, né? E essa é uma inspiração do poeta Comens. E ele faz um poema concreto ali, que ele vai falando um pouco sobre essas coisas que não são estranhas, ou que são estranhas. Enfim, ele brinca com o jogo dessas palavras. E eu trouxe isso para o livro, porque a partir do momento que algo que é estranho, algo que é apartado de uma visibilidade, se torna visível, a gente não pode dizer mais que aquilo pode ser estranho. Deixou de ter certa estranheza porque é conhecido. Esse livro, ele, para mim, ele é uma forma de conseguir definir, de conseguir trazer para a realidade aquilo que muitas mães, assim como eu, de filhos com deficiência, estão estranhas à sociedade. Bom, esse livro começou bem antes, assim. Ele foi lançado agora, esse ano, mas eu tive um momento, assim, de entendimento de que eu queria fazer um livro. Porque eu tenho um filho com autismo, né? E as minhas inquietações enquanto mãe me faziam querer escrever bastante. E eu, na pandemia, quando estourou a pandemia, eu trabalhava em um lugar e eu fui demitida desse lugar. Justamente porque eu tinha que ficar em casa, cuidando do meu filho, e aí eu não estava, de fato, conseguindo render, porque eu tinha que trabalhar de madrugada. E essas eram também umas das minhas inquietações naquele momento. Então, a partir disso, eu comecei a querer colocar isso num papel. Está respirando. O oxigênio volta a circular nos meus pulmões. É o que eu chamo de misérium infinitus materno. Bom, eu tenho já vários anos de... Eu sou designer e tenho vários anos de carreira ali dentro, sendo designer. E depois eu conquistei ali, né, aptidões de pesquisa. A aptidão da escrita, ela sempre esteve comigo, assim, desde quando eu era pequenininha, eu gostava de escrever. Isso foi se desenvolvendo. E esse livro é, para mim, eu costumo vê-lo como uma coisa interativa, que eu posso... As pessoas, quando têm acesso a ele, conseguem entrar e ver, por exemplo, uma parte da vida e passar para o próximo poema. E tem mais uma parte da vida e aí volta. Assim como a gente faz, às vezes, vendo foto, vendo vídeo, ouvindo música. A gente passa um pouquinho para frente e passa um pouco para trás. É assim que eu entendo essas intermediações de conhecimento que me circulam e que estão aqui. Faço minha primeira viagem a trabalho, sem ele. Eu entendo o poema como uma forma mínima de se poder dizer alguma coisa. que você dá alguns fragmentos de uma história. E foi por isso que eu decidi fazer através de poemas. Porque eu não queria contar uma história, uma narrativa inteira. Ah, foi assim que aconteceu. Contar a história, início, meio e fim. Eu não queria fazer isso. Eu queria que as pessoas pudessem imaginar fragmentos de uma história, de um cotidiano, e fazer questionamentos sobre si, sobre o cotidiano das outras pessoas. Porque a poesia também já torna tudo mais leve, na minha opinião. É claro que existem vários tipos de poesia. Mas poder transformar uma coisa que é dura, rígida, em um pequeno verso que traz um significado maior. Por isso foi a minha escolha, as minhas definições de escrita. E também está em um lugar para a certidão,